Hoje tá fazendo quase um ano que eu vivo em desengano Sem beber, sem curtir, tô andando por aí louco Pela madrugada sem poder cantar Você que me jogou, corta pra fora e agora me ignora E não dá nenhuma chance de salvar nosso romance Tá de cabeça virada pra outro lugar Vida louca, 100% solitário, vou de bar em bar E a voz tão rouca, do tanto que eu te chamo sem você escutar Vida louca, 100% solitário, vou de bar em bar E a voz tão rouca, do tanto que eu te chamo sem você escutar Hoje tá fazendo quase um ano que eu vivo em desengano Sem beber, sem curtir, tô andando por aí louco Pela madrugada sem poder cantar Você que me jogou, corta pra fora e agora me ignora E não dá nenhuma chance de salvar nosso romance Tá de cabeça virada pra outro lugar Vida louca, 100% solitário, vou de bar em bar E a voz tão rouca, do tanto que eu te chamo sem você escutar Vida louca, 100% solitário, vou de bar em bar E a voz tão rouca, do tanto que eu te chamo sem você escutar Estou cada vez mais perto do fim Uh, 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 uh